Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo e bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui meus amigos para mais um vlogzinho aqui no canal, exatamente hoje nós vamos conversar sobre o meu formato de Magic favorito, os Cube Drafts. Eu tô aproveitando que nós estamos numa temporada de Cube Drafts, afinal de contas tivemos vídeo de Cube ontem, teremos vídeo de Cube amanhã e teremos muitos outros ainda por vir. E eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre esse formato que mora no meu coração e falar principalmente sobre o quão viável é jogá-lo no Magic Arena, beleza? Antes de nós irmos para o tópico, nós temos o jabazinho do vídeo de hoje, é patrocinado pela Liga Magic, não pulem o jabá porque eu acho que ele vai te ajudar e vai te ensinar algo que talvez você não soubesse. Bom pessoal, eu queria conversar brevemente com vocês hoje sobre a Liga Magic, como eu sempre digo, um dos sites mais completos de Magic do Brasil, um site que eu acesso quase diariamente há anos. E eu queria mostrar para vocês uma coisa que é possível fazer na Liga e que muita gente não sabe. O pessoal está acostumado, todos nós estamos acostumados a comprar cartas avulsas na Liga Magic, mas é possível comprar mais que isso, é possível comprar também acessórios e produtos selados, beleza? Então eu vou mostrar para vocês como você pode colar aqui em cima, por exemplo, escrever o Modern Horizons 2 e você dá um Enter e o site vai te mostrar os produtos selados ou produtos relacionados ao Modern Horizons. Então você tem boosters avulsos, boosters de draft, boosters de colecionador, enfim, caixa de boosters, tem até a caixa do bundle vazia que você pode comprar, os dados da coleção, enfim. Você pode navegar livremente por isso aqui e você pode finalizar a sua compra no próprio site. Então se você quiser comprar um bundle, você já consegue comprar aqui, eu botei um filtro, mas você pode tirar. E você já tem filtrado exatamente da loja mais barata para a mais cara, porque a Liga faz um agrupamento de centenas de lojas de todo o país. Então você consegue ter uma boa base de que você está comprando uma loja da hora e que o preço está bom, beleza? Além disso, é possível comprar aqui também, cara, acessórios. Ah, André, eu estou procurando aqui uma deckbox para proteger meus cards. Pessoal, é só vocês procurarem por deckbox, aparecem muitos modelos e vocês podem comprar de novo, filtrando em várias lojas. Então vale muito a pena, eu recomendo bastante. Você pode fazer comprando na própria Liga, beleza? No próprio Marketplace, clicando no botãozinho verde, comprando por aqui, porque assim você consegue participar dos sorteios da Liga Magic. Todo mês a Liga Magic faz algum sorteio absurdamente incrível e no mês de junho eles estão sorteando 20 bundles de Modern Horizons 2, exatamente. Claro que se você, por acaso, curte Pokémon, curte o Guil, você tem outras opções, né? Mas para a gente do Magic vai ser, na maioria das vezes, o bundle de Modern Horizons 2. Como é que você faz para participar? A cada R$100 em compras no Marketplace da Liga Magic, você ganha um cupom para participar desses 20 sorteios. Acontece que se você usar o nosso código, o motivo, você dobra o número de cupons. Na verdade, você dobra o valor da sua compra para fins de cupons. Então uma compra de R$150,00, que originalmente daria apenas um cupom, agora conta como R$300,00 te dando três cupons. Apesar de você, obviamente, continuar pagando R$150,00. Deu para entender? Eu imagino que sim. Então, pessoal, vale muito a pena, esses sorteios são incríveis, são 20 sorteios. Então você tem uma chance legal de participar. Vale a pena você navegar pela Liga para comprar esses produtos selados, para você comprar seus acessórios e cartas avulsas, fechar os seus decks. E, cara, é o que eu sempre falo, além disso, tem artigos, tem leilões, tem fóruns de discussão, tem muita coisa legal. Todos os links estão na descrição do vídeo. A Liga Magic é um site muito da hora, você precisa conhecer. Bom, pessoal, feito já a backs, eu devo apenas avisar também antes da gente começar a trocação de ideia aqui. Que esse cenário que vocês estão vendo é bem diferente do cenário que vocês estavam acostumados, né? Para quem não sabe, eu passei por uma reforma, eu mudei completamente o meu escritório. Assim que o escritório tiver show de bola e todos os detalhes tiverem sido finalizados, eu faço um vídeo, um tour, mostrando para vocês os meus equipamentos e como é que ficou aqui o meu local de trabalho, tá bom? Mas devo avisar que esse sofá vai sair, nós vamos colocar alguns quadros aqui, algumas outras decorações legais. Enfim, eu não queria deixar de fazer esse vídeo só por conta do cenário não estar completo. Afinal de contas, o que importa é o assunto, são os argumentos que a gente vai apresentar aqui para você decidir se vale ou não a pena jogar esse formato delicioso, beleza? Então é o seguinte, meus amigos, vou fazer ainda um vídeo sobre o Cube Draft explicando tudo sobre o formato, ferramentas que você pode usar para montar o seu próprio cubo na sua casa, como o Cube Draft foi criado e os diversos estilos e formas de montar e jogar o cubo diferente. Mas para o vídeo de hoje, eu vou só dar uma pincelada no que que se consiste o formato e falar um pouco sobre a viabilidade financeira dele no Magic Arena, tá? Então vamos lá, o Cube Draft é um formato, é um dos braços, um dos ramos do draft, que é esse formato em que você senta numa mesa, no caso do Magic físico, né? Quer dizer, você senta numa cadeira, né? Você não vai sentar na mesa. São oito pessoas em volta de uma mesa, cada uma delas recebe três boosters, né? Que é esse conjuntinho de 15 cartas aí, cada uma delas abre um desses boosters, pega uma das 15 cartas e passa as 14 cartas restantes para a pessoa da sua esquerda, da sua direita, enfim. E você vai fazendo isso para todas as cartas, rotacionando todos esses boosters, até que todo mundo tenha escolhido as cartas de todos os boosters e cada um tenha 45 cartas. Então você pega uma, passa 14, pega um booster com 14, pega uma, passa 13, vai fazendo assim, invertendo os sentidos. E no final das contas você tem 45 cartas que você selecionou, dentre esses boosters que te foram oferecidos. E você tem que montar um deck de no mínimo 40 cartas com essas cartas que você pegou e terrenos básicos que você tem à vontade de fora do jogo que você pode levar, beleza? No caso do Arena, o próprio jogo te oferece esses terrenos básicos. Então é basicamente isso. A diferença de um Cube Draft para um draft de uma coleção normal é justamente isso. A coleção normal, você vai usar 3 boosters de uma mesma coleção. Então num draft de Strixhaven, são 3 boosters de Strixhaven. Num draft de Ikória, são 3 boosters de Ikória. No caso do Cubo, você vai ter uma coleção feita de cartas de diversas coleções. Então no caso do Arena aqui, por exemplo, você tem uma coleção que é composta das melhores cartas que estão disponíveis no Magic Arena. Selecionadas a dedo por alguém que criou esse cubo e você vai fazer draft com essas cartas. Existem pessoas que fazem cubo, por exemplo, de, sei lá, cartas só azuis. Você pega várias cartas azuis do Magic e faz um cubo com elas. Tem pessoas que fazem cubo, um cubo Legacy, por exemplo, que vai ter várias cartas da história do Legacy. Um cubo Pauper. Eu já fiz aqui no canal uma série muito antiga em que eu mostro o meu cubo Pauper e mostro ali todas as cartas que eu uso, que são cartas emblemáticas do formato Pauper, algumas das melhores cartas comuns da história do Magic. Enfim, deu pra entender a ideia. Agora a pergunta que fica é... E esse contexto que eu fiz é importante pra poder explicar se vale a pena ou não jogar o cubo no Magic Arena. Pra isso, a gente vai vir aqui, obviamente, para o Magic Arena pra gente poder tentar entender quanto que custa jogar o cubo. O preço do Cube Draft é o mesmo tanto pro melhor de 3 quanto pro melhor de 1. O melhor de 1, que é o Arena Draft de cubo, ele vai te custar 4 mil de ouro ou 600 gemas e você joga até ter 7 vitórias ou 3 derrotas. O que ia acontecer primeiro. Pra você receber o que você gastou, você precisa fazer 5 vitórias. Então, se você gastou 4 mil de ouro pra entrar e você faz 5 vitórias, você consegue os seus 4 mil de ouro de volta e ainda 2 cartas raras. Então, você recebe o seu investimento, que te permite jogar outro cubo, e você ainda consegue 2 raras que não são do formato padrão. Caso você receba raras que você já tem 4 cópias, o jogo vai te dar 20 gemas. Caso não, é uma rara nova pra você. No caso, duas, né? Enfim. Você pode até fazer 7 vitórias pra ganhar 6 mil de ouro, se você faz bem pouquinho aqui, você vai ganhando pouquinho, não é muita coisa, mas enfim. E você tem o Arena Cubo tradicional, que é o melhor de 3, que te dá aqui a mesma coisa, né? Você precisa pagar 4 mil de ouro ou 600 gemas. E se você faz 2 vitórias das 3 partidas, né? São 3 rodadas melhor de 3, você recupera o seu investimento e ainda ganha as 2 raras, então a mesma coisa dos 5 vitórias. Aqui os 6 mil de ouro é a mesma coisa, se você faz 0 vitórias ou 1 vitória. Aqui você ganha 1 rara e aqui você ganha 1 rara e 2 incomuns. Eu acho que a recompensa é a mesma aqui, inclusive. Então assim, ele é um formato mais acessível que os outros drafts. Se você for comparar, por exemplo, com um draft tradicional de alguma coleção, vamos dar uma olhadinha aqui só pra mostrar pra vocês. Um draft premium de Streak 7, ele custa ali 1.500 gemas ou 10 mil de ouro, né? Então é bem mais caro e ao mesmo tempo ele te dá recompensas muito melhores. Ele te paga em gema, te dá vários boosters. O Cubo do Arena, bem como cubos de outros formatos como no Magic Online e afins, eles não te deixam ficar com as cartas, né? Um evento que a gente chama de evento Phantom, ou evento fantasma, em que você não pega os cards do draft. Então você tá jogando só pela experiência e pra talvez farmar alguma coisa, né? Isso é muito importante. Vamos então à viabilidade financeira de jogar esse negócio. Eu costumo jogar o Arena Cubo melhor de 3. Por quê? Porque ele tem um EV maior, um Expected Value, que é uma expressão muito bonita, simplesmente pra dizer o quanto você precisa... Eu tô trazendo bem livremente, mas é o quanto você precisa fazer de resultado pra conseguir ter uma recompensa legal. No caso desse Cubo melhor de 3, se você ganha 2 das 3 rodadas, você recebe de volta o seu investimento e ainda ganha 2 cartas raras. Se você pagou em gema, você ainda ganha 1.000 de ouro a mais. Porque veja bem, 4.000 de ouro é o equivalente a 800 gemas. No Arena, 200 gemas é 1.000 de ouro. Sempre faça essa correlação. 200 gemas, 1.000 de ouro. Então, 600 gemas, 3.000 de ouro. Você ganha um desconto por pagar em gema, porém, você recebe em ouro. Se você faz 2-1, por exemplo, que é o resultado que eu faço na maioria dos meus cubos, Eu fiz até agora, eu joguei uns 10 cubos aí, eu fiz 1-2 uma vez, e eu fiz 2-1 umas 6, 7 vezes, e eu fiz 3-0, acho que umas 3 ou 4 vezes, enfim. Foi mais ou menos isso aí. Então, eu geralmente faço 2-1 no cubo, porque é muito difícil ganhar as 3 mesmo, tipo, você precisa ter um deck muito bom, um pouquinho de sorte também e tal, e jogar muito bem, não é o meu caso. Mas 2-1 é um bom resultado. Se eu pago em gema, eu ainda ganho 1.000 de ouro a mais, como eu disse pra vocês, pelo desconto. Só vale a pena pagar em gema se você não tem problemas em passar a sua moeda de gema pra ouro. No Arena, a gema vale mais que o ouro, porque você geralmente tem desconto quando paga em gema, como eu mostrei no caso do cubo ou no caso do draft tradicional. E o ouro é uma moeda que é mais fácil de conseguir. Você ganha ouro fazendo missões diárias, ganha ouro com eventinhos que aparecem no jogo, e assim por diante. Tem promoção que volta e meia te dá ouro na loja. Agora, gema, geralmente você precisa comprar ou com dinheiro de verdade, ou farmar em eventos como os drafts tradicionais, os drafts de coleção que eu mostrei mais cedo, beleza? Como eu pretendo gastar todo esse ouro aqui em boosters da próxima coleção, pra mim não é um problema passar minha moeda de gema pra ouro, se eu estiver ganhando um booster de graça nessa conversão, beleza? Agora, se você pretende acumular gema pra draftar a próxima coleção, por exemplo, ou pra comprar cosméticos ou qualquer coisa do gênero, pode não ser uma boa troca pra você. Pessoal, financeiramente falando, não vale a pena jogar draft de cubo. Mesmo pra mim, que tô farmando ali a parada, né? Porque eu tô passando de gema pra ouro, já ganhei até aqui o momento, sei lá, uns 10, 12 mil de ouro, mais um monte de cartas raras, mesmo nesse cenário, continua não valendo a pena. É claro que depois que você faz o resultado, valeu a pena, mas entrar no draft de cubo é arriscado, principalmente se você não tem conhecimento sobre o formato, não sabe draftar ele, enfim. Então, é muito possível que às vezes você faça uma vitória, por exemplo, não ganhe muita coisa, e rasgue aí 4 boosters, 4 mil de ouro, que podem ser úteis numa coleção futura, pra te ajudar a fechar os seus decks, beleza? Então, é claro, né? Se você tem uma win rate alta, como é o meu caso no cubo, porque 2-1 acaba sendo uma win rate alta, eu ganhei das 3 partidas, ganhei 2, 66% de win rate, tá muito bom. Ainda assim, nesse caso, vale a pena, mas se você não tiver o conhecimento, não tiver a experiência, não vale a pena entrar, financeiramente falando. Mas é aí que entra um ponto muito importante que eu acho que a maioria das pessoas esquece, e que muita gente torce o nariz pro draft de cubo justamente por isso. A pessoa pensa, peraí, eu tô entrando num formato que eu preciso pagar 4 mil de ouro, preciso ganhar 66% das partidas pra recuperar meu dinheiro de volta e ganhar duas rarinhas, que talvez eu até já tenha e ganhe 40 gemas, que é pior ainda. Eu não fico com as cartas, por que eu investiria meu tempo nisso? Por que eu só não compro 4 boosters, ou entro num draft de coleção que eu fico com as cartas, ou entro num selado, ou guardo meu dinheiro pra outra coisa, ou compro cosméticos? Bom, é aí que entra um intangível que muita gente deixa passar. O draft de cubo, ele é o meu formato favorito, por quê? Não é porque ele tem... ele poderia ter um EV absurdo, poderia pagar 100 gemas e ganhar 8 mil, isso não afeta. Ele é o meu formato favorito, por quê? Porque eu me divirto muito jogando. Às vezes eu sinto que as pessoas esquecem, principalmente o público do Magic Arena. Teve muita gente que chegou no Magic recentemente, até após a pandemia, nunca teve a oportunidade de jogar Magic físico, então talvez não tenha muito isso fixo na cabeça ainda. Então é importante a gente não esquecer. Pessoal, Magic é um jogo. O objetivo de um jogo, a menos que você trabalhe com ele, ou qualquer coisa do gênero, é a diversão, beleza? Você joga um jogo porque você tem ele como hobby, como passatempo, como forma de ocupar a sua cabeça e de trazer coisas positivas pra você. Eu sei que é óbvio, falando assim parece uma coisa que... André, eu sei que é um jogo. Mas às vezes as pessoas esquecem que o objetivo do Magic é... é de trazer diversão, cara. Eu jogo o draft de cubo porque pra mim é divertido. Agora eu tô tendo um EV legal, tô formando umas moedas e etc, ganhando várias raras. Pra mim, financeiramente falando, tá sendo incrível. Mas por muito tempo, eu tive prejuízo financeiro no cubo. O cubo era aquela parte do ano em que... Geralmente, a Wizards coloca o cubo logo antes da coleção seguinte, pra galera torrar a moeda no cubo e precisar comprar com dinheiro de verdade pra ter as cartas da coleção nova. É uma estratégia deles clássica, óbvio. Não estão errados em fazer isso, enfim. Então, eu torrava muito ouro no cubo. Quando chegava a coleção nova, eu acabava não conseguindo comprar todas as cartas, ou precisava colocar mais um dinheiro no jogo, ou farmar de outra forma, ou não comprar alguma coisa em específico. Então, mesmo nesse cenário, pra mim valia a pena. Porque eu me divirto muito no cubo. Quem vê os vídeos de Cube Draft aqui no canal, ou me assiste jogando ao vivo, sabe o quanto esse formato é especial, o quanto esse formato é único e divertido e incrível. É óbvio que isso é extremamente subjetivo. Eu conheço pessoas que não suportam drafitar. Quanto mais drafitar uma coleção feita de um monte de coleção, é uma confusão desgraçada. Meu Deus, como é que eu vou entender isso? Há muito tempo pra pesquisar e estudar e carta que eu nunca vi, enfim. Eu conheço gente que odeia draftar e odeia cubo. Eu conheço gente, eu sou uma dessas pessoas, que é apaixonada pelo formato e que vai jogar ele e defender ele sempre que puder. Então, você precisa entender em qual lado do espectro você tá. André, eu gosto de cubo, mas o dinheiro no Arena pra mim é muito, muito escasso, e eu quero muito ter as cartas da próxima coleção, então eu não vou draftar. Beleza, você está certo em tomar essa decisão. Você tem que refletir com você mesmo, consigo mesmo, se vale a pena perder um pouquinho de ouro em prol da sua diversão, ou se é melhor guardar pra próxima coleção, porque você tá muito hypado pra Adventures in Forgotten Realms do D&D, por exemplo, ou se você tá muito hypado pra uma antologia histórica 6, que pode vir no futuro, ou você tá muito hypado pra draftar uma próxima coleção, ou um outro formato, ou gastar com os eventos do Arena Open, ou do desafio de Streets Haven, ou qualquer coisa do gênero. Você tem que fazer essa reflexão consigo mesmo, e ver quais são as suas prioridades. No meu caso, a prioridade é jogar cubo, porque é o meu formato favorito. Estou ganhando dinheiro com ele. Ótimo! Tô farmando ouro, e esse ouro vai ser útil pra comprar boosters da próxima coleção, pra fechar essa coleção mais cedo, e trazer conteúdo pra vocês. Show de bola! Mas eu estou disposto a jogar cubo, e não ganhar nada em troca de tanto que eu gosto do formato. Eu estou no extremo das pessoas que amam o formato. Então você tem que ver em qual parte do espectro você tá. Se você gosta do cubo, mas não vale a pena pra você, porque você quer gastar o seu dinheiro com outras coisas, não jogue cubo. Assista gameplays, veja gente drafitando, enfim, ou não consuma conteúdo aerold, isso deixa passar. Você tem que ver em qual parte do espectro você tá, na verdade. Eu queria trazer essa reflexão pra vocês, porque, como eu disse, às vezes eu vejo muita gente esquecendo qual que é o objetivo de um formato como esse. Ele não te deixa ficar com as cartas, simplesmente porque ele custaria muito caro se ele deixasse. É um formato que só tem basicamente carta rara e mítica, né? Se você for ver, você pode pegar 40 raras no meio de um cubo, então é completamente inviável ao Wizards fazer esse formato não ser phantom. Ele é phantom no Arena, é phantom no Magic Online, e os drafts de cubo que eu vejo sendo jogados em Magic Físico, em paralelo do GP, e gente montando o cubo e jogando com os amigos, é um evento phantom também. O draft de cubo que eu tinha, eu não tenho mais o cubo pauper, quer dizer, eu tenho, mas ele tá desmontado, porque, enfim, na pandemia a gente não joga draft em 8 pessoas, mas whatever, eu... eu... sempre foi phantom também, as cartas sempre voltavam pra mim depois que a galera terminava de jogar. Então, enfim, eu queria trazer essa reflexão pra vocês, porque eu acho que é o meu formato favorito, e eu vejo muita gente não jogando, porque ele não vale a pena financeiramente falando, e as pessoas esquecem que o Magic é um jogo, e que o objetivo é se divertir, então se ele vale a pena do ponto de vista de entretenimento, ele não precisa valer a pena do ponto de vista financeiro, porque são moedinhas virtuais de um jogo digital, então é literalmente um número numa tela, que não significa muita coisa, a menos que isso seja importante pra você em algum quesito, como é o meu caso, trabalho, enfim. Me estendi demais, acho que deu pra entender o recado, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, dê uma chance pro Cube Draft, assista os gameplays do canal, aprenda aí comigo draftando com outros criadores de conteúdo, e aí depois você joga uma partidinha e vê se você gosta. O Draft de Cubo tá disponível no Arena até dia 18, mas ele sempre volta, o Wizards sempre traz ele de meses em meses, algumas vezes no ano, pra gente poder curtir, então eu acho que é isso aí, eu espero que vocês tenham jogado, espero que vocês tenham gostado, deem uma chance, joguem que é muito legal, vou ficando por aqui, um abraço, e falou!